Vamos receber no São João de São Luís, vamos receber Bumba Meu Boi, Brilho da Terra! Brilho da Terra, a sensação que toca no fundo do seu coração! Boa! Bumba Meu Boi, Brilho da Terra, a sensação que toca no fundo do seu coração! Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz, Maria passa à frente! Boa noite, Maria Aragão! Brilho da Terra chegou! O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar, você podia até cair, mas logo vai se levantar! Brilho da Terra, a sensação que toca no fundo do seu coração! E intercele junto a Jesus Que o sagrado seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente E intercele junto a Jesus Que o sagrado seja minha luz Maria passa à frente Aquece a nota mil! O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar O seu aldeia quer cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe E sempre o amor de Jesus Sente sua pele acalhecer Pra que eu lhe atender Vou me pegar Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente E intercele junto a Jesus Que o sagrado seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente E intercele junto a Jesus Que o sagrado seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente E intercele junto a Jesus Que o sagrado seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente E intercele junto a Jesus Que o sagrado seja minha luz Maria passa à frente Brilho da terra A sensação que toca Na foto do seu coração Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente E intercele junto a Jesus Que o sagrado seja minha luz E intercele junto a Jesus Que o sagrado seja minha luz Que o sagrado seja minha luz Amém